No vídeo de hoje vamos falar sobre reforços, mandatário do Atlético garante, reforço irá chegar. E sobre Sampaoli, primeira meta do argentino carequinha foi cumprida. Qual será o próximo passo? Vamos saber tudo nesse vídeo de hoje. Mas primeiro vou pedir que você se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Isso porque toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, assim como esse, já vai aparecer automaticamente aí pra vocês. Não precisam ficar procurando notícia na internet. É só se inscrever e acionar o sininho. Bora pro vídeo! Esse vídeo é patrocinado por OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Lá você tem estatística de jogos, negociações, mercado da bola, tudo sobre todos os times e todos os campeonatos do mundo. Vai lá, OneFootball! Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre uma declaração de Sampaoli após o título mineiro. O Atlético venceu novamente a Tombense, agora por 1x0 e levantou a orelhuda mineira, né pessoal? Levantou o 45º título do campeonato mineiro. O maior campeão mineiro, né pessoal? Mais uma meta de Sampaoli foi cumprida. O técnico do nosso clube, Alvinegro, almeja mais títulos, é isso mesmo. Todos nós sabemos das declarações do técnico, os próprios dirigentes falam muito isso, que ele tem sede de título. O Atlético precisava de um técnico com esse estilo, né? E esse técnico, felizmente, é Jorge Sampaoli e está aqui no nosso Galão da Massa. Ontem, em entrevista após o título, ele disse que cobra muito dos jogadores, mas ele quer tirar o máximo de todo mundo. Isso é muito importante, né? Ele disse ainda que costuma gerar algumas tensões essas cobranças. Mas, no final, ele disse que o respeito é mútuo. Então, ele respeita os jogadores e os jogadores também respeitam ele, né? Uma coisa muito interessante que é, durante a sua entrevista, não teve um banho aí, né? Normalmente acontece isso, né? O técnico está dando uma entrevista, tem um banho aí de água, né? Um banho gelado aí. Eles vêm e jogam no técnico campeão, mas o respeito dos jogadores com o Sampaoli não fez com que isso acontecesse ontem. Mas, dentro de campo, eu acho que foi bem mais legal, né? Dentro de campo, os jogadores jogaram o técnico para cima, uma forma de agradecimento também, pessoal. Em todos os lugares vão ter cobranças. Se não tem cobrança, nada vai para frente. Se não tem cobrança, todo mundo fica na mesmice, nada melhora. Então, o Sampaoli chegou e chegou muito bem com essas cobranças, né? É um técnico aí que, no Atlético, tem apenas duas derrotas e um empate. O resto são todas vitórias. Então, vamos esperar muito. E ele quer muito esse título brasileiro, tá, pessoal? Então, podemos esperar o Atlético na cabeça do Campeonato Brasileiro. Vai ficar, sim, com certeza, entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Por mais que se o título não vier esse ano, o ano que vem, em 2021, o Atlético chega ainda mais forte, pessoal. Vamos lembrar 2012, né? O Cuca chegou, teve seis derrotas consecutivas, teve aquela perda daquela partida no clássico, aquela goleada. Mas, depois, o time se reergueu. Foi somente campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Então, o Atlético tem um histórico recente aí que dá mais confiança para nós, torcedores, né, pessoal? Então, bora saber agora sobre reforços. A última notícia do nosso vídeo de hoje. A última notícia do nosso vídeo de hoje foi uma declaração do Sérgio Sete Câmara, nosso presidente campeão mineiro, em 2020, que cedeu para a rádio Itatiaia. Vamos ver. Ele disse o seguinte. Se a torcida queria ouvir isso, estou dizendo, com todas as letras, nós ainda não encerramos o ciclo de contratações do Atlético. Avisou aí o mandatário na rádio Itatiaia, né? Entrevista exclusiva aí para a rádio Itatiaia. Então, é o seguinte. O Atlético já contratou mais de um time. Mas, 90% dessas contratações estão dando certo, sim. Vamos dar um exemplo aí. O Atlético com o Júnior Alonso. Foi uma excelente contratação. O último aí, um dos últimos, o Sacha e o Mariano, também estão indo muito bem. Nós estamos vendo aí o Sacha se movimenta muito durante a partida. volta para buscar essa bola, vai para frente, cabeceia, tenta chute. O Sacha é um jogador muito completo e nós vamos ter muitas felicidades com ele, né? Então, o Atlético busca sim, mas busca um meia articulador. Não exatamente um camisa desse. Mas, e isso eu garanto para vocês, assim como o Sérgio Sete Câmara garantiu, um articulador ainda vai chegar e vai ser e será um jogador de muita qualidade, pessoal. Podem ficar tranquilos. Se não acontecer agora, durante a janela de transferência fechada, algum jogador que atue no Brasil, em outubro, com certeza alguém vai chegar. Mas vale a pena esperar? Vale sim, sabe por quê? Porque em outubro pode ser que chegue um jogador de ponta. Um jogador no nível aí de um Júnior Alonso, um jogador no nível de Sacha, né? Um jogador no nível dos jogadores que o Atlético trouxe até então. Então, assim, vamos ter muitas esperanças, né? O Nathan, ele vai voltar, já está se recuperando. Às vezes o seu retorno vai ser até mais antecipado, né? Tivemos ontem aí uma formação tática de Sampaoli muito interessante. Gostei muito do futebol do Alan Franco ontem, né? Ele fez o papel que foi determinado para ele muito bem. Mas uma coisa eu peço a vocês. Vamos apoiar o time o tempo todo, pessoal. Porque nenhum time do mundo vai fazer todos os jogos da mesma forma. Alguns jogos vão perder, alguns jogos vão jogar mal, outros jogos vão jogar super bem, vão golear, vão ganhar por placar apertado. Mas o importante é a torcida apoiar o time o tempo todo. Eu estou muito confiante no Atlético, no Brasileiro, desse ano, de ficar entre os primeiros ali. E o ano que vem, principalmente, que venham mais títulos, assim como esse ano também. Mas que ano que vem, o Atlético dispute uma Libertadores, Copa do Brasil, muito bem, e outros campeonatos. E sempre disputando pelo título, tá? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. E para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Galão da Massa, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço. Aqui é Galo. FALA absoluto do Brasil. FALA absoluto do Brasil. FALA GRANDE. E一點 grade. FALA são as notificações. FALAenedora. FALA buttonty. FALADoes aekin. FALA 완벽ar. Esse é o nosso ideal, como a Luz, o nosso indivíduo!